Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornaleste, vai começar mais uma... A Bahia da Oeste! Eu tô de novo, ei, oh, quem tá quero é saber mano, só tô com meu irmão, tá lendo essa final, tá ligado que isso é emoção, é muita puta que cola na leste, mas você tá ligado que agora eu falo pra vocês, até que enfim, depois das dez TV desses japonês, tá tirando, arrombando, no través do Jogpa, agora, descansado, é sua vez de rimar. Minha vez de rimar, todo mundo colou, fortalece o gueto, mano, mandar um talvez pro parceiro, o basque é TLP e o preto, os moleques em cadeia antiga, colando os moleque é firmeza, e você sabe que eu amo a leste, isso daqui é tudo de natural. Mano, eu tô fazendo isso, você sabe que o poema é emoção, meu, meu parceiro e meu irmão, JP foi me ser campeão, sem maldade agora, eu tô fazendo com muito refinte, e com certeza você tá numa maior aposta pra dois mil e vinte, você é um moleque que eu quero ver, quebrando tudo na cena, porque eu sei que você é um moleque muito chave, mano, que quebra as algemas, por isso eu faço poema, você sabe que esse caô, as pátilas não se rolou, e muito obrigado a geral que colou. Vem, 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 pra todas as vinas firmeza, pra todos sabra da peste, grita zona, 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 zona. Pou, pou, pou!